Três pagadoras de dividendos no ano de 2022, se você ficar, ó... Steve, relax time. Quer saber? Nós trouxemos aqui, porque quando fala de dividendos... Todo mundo gosta, né, Catochinha? Eita, coisa boa! Quer saber? Fica até o final do vídeo, mas antes de mais nada. Meu amorzinho, já dá aquele like, porque é, ó... De graça, você ajuda o nosso canal. E também, vem, criatura, já se inscreve aqui, fica com a gente pra você ter mais novidades. E como eu não gosto de enrolations, já vamos direto, Catochinha? Vamos direto e reto. Direto e reto. Vem ela aí! Petrobras, código na bolsa Petri4. Petrobras que faz exploração, a gente sabe, refino, comercializa petróleo. Mas o grande trunfo da Petrobras é que ela consegue fazer exploração aí de petróleo em águas fundas, profundas, que é o que a gente fala, o conhecido pré-sal. E além disso, ela também faz pesquisas, pessoal, pesquisas aí no setor de energia. Agora, nós sabemos que a Petrobras tem o dedo do Estado. Então, de vez em quando, tem umas mudanças ali, tem um dedinho. Agora, vale a pena pra você? Pense bem, aqui não é recomendação de compra, meu amor. A gente traz boas pagadoras de dividendos para 2022. Coloca na tela, por favor, os indicadores fundamentalistas da Petrobras. PL de 3,95, PVP de 1,08, o ROIC de 23,21%, o ROE de 27,38%, liquidez corrente de 1,25 e pagou um dividend yield alto aí de 17,50% nos últimos 12 meses. Agora, Carol, eu vou investir na empresa só por causa dos dividendos? Não, meu amor, você tem que avaliar a empresa como um todo, a gente sempre traz notícias. Coloca na tela essa notícia, por favor, meu menino de ouro. Com combustível nas alturas, a Petrobras teve perdas de 14 bi em um ano. E foi por isso que eu falei, né, pessoal? Tenha o dedo do Estado. Gasolina tá cara. Quanto tá custando a gasolina lá perto da sua casa, Catoche? Olha... Uns 7 reais, 6 e pouquinho? Olha aí, 6,80, 6,70... Comenta comigo, eu quero saber quanto tá custando a gasolina perto de onde você mora. Me conta aí. Não sei se você mora no leste, oeste, ou em outro lugar, ou outro estado, mas comenta comigo quanto está custando a gasolina perto de onde você mora. Agora, vamos à segunda empresa sem enrolation, que é ela, a Coppel. Código na bolsa CPLE3 está aí entre uma das maiores empresas de fornecimento do setor elétrico. Coppel, que a gente sabe que a principal função é gerar e distribuir energia elétrica. A gente sabe que foi uma boa pagadora de dividendos. E muita gente fala, invisto na Coppel? Não invisto. Vai lá, avalia, veja as empresas do mesmo setor, compara, faz uma comparação ali de indicadores pra você saber se faz sentido você ter aí na sua carteira. Mas, lembrando, Coppel não atua só no setor de energia. Pessoal, tem lá. Eu passei num aeroporto, menininho de ouro, e tinha um quadro, mas gigante, da Coppel em laranja. Então, eles também atuam na questão aí da internet. E agora sim, pra avaliar, vamos aos indicadores fundamentalistas da Coppel na tela. PL de 3,71%, PVP de 0,83% está abaixo de 1%, significa que a empresa está negociada abaixo do valor patrimonial. ROIC de 12,31%, ROIC de 22,33%, liquidez corrente de 1,40% e pagou um belíssimo dividend yield aí de 17,72% nos últimos 12 meses. Agora, a gente avalia também o que é a empresa como um todo, não é só um relatório, tá, gente? De trimestre, a gente avalia a empresa por um longo prazo, certo? Até pra investir, investe pensando no longo prazo. Põe essa notícia, menininho de ouro, na tela, por favor, da Coppel. Coppel, lucro recua no quarto TRI de 2021, mas é recorde no ano. Empresa pagará dividendos bilionários. Vamos lá, pessoal, antes de falar a nossa terceira e última ação, o seguinte. Quer saber três ações que podem explodir em 2022? Mas é explodir. Vai lá estudar, clica no link, estuda esse relatório que tá uma bomba. Tem três ações lá, eu já li, da Nord Research, mas eu não falarei quais são, porque você vai clicar no link e vai estudar, tá na descrição do vídeo. Agora sim, vamos para a nossa primeira ação. É ela, a Bradespar. Código na bolsa BRAP4. Bradespar, que é uma companhia aí controlada pelo Bradesco, e detém aí cerca de 6% do capital votante da Vale. Agora, coloca essa notícia da Bradespar, por favor, na tela. Bradespar deve ser maior pagadora de dividendos em 2022, diz estudo. Outra notícia, na tela também, olha lá, que mostra a alta da empresa. Bradespar, a ação tem maior alta em mais de um ano nesta quarta. E agora sim, vamos aos indicadores fundamentalistas da Bradespar na tela. PL de 2,43%, o PVP de 0,91%, ROIC de 36,46%, o ROIC de 37,43%, liquidez corrente de 65,33%, tem caixa para honrar aí com as dívidas de curto prazo. E pagou um dividend yield de 33,46% nos últimos 12 meses. Que maravilha, não? Olha! Que coisa assim extraordinária, não, menininho? Eu quero. Eu também, Bradespar. Cheguem junto, ajuda nós. Quer saber, seis ações que podem explodir, que podem dar um foguete em 2022? Eu tô falando sério. Vem aqui, vamos deixar um card. Quais são essas seis ações que podem dar, ó, um foguete pra cima em 2022? Certo, meu menino? Já foi? Por hoje é só, meu amor, mas eu volto. Eu volto, não se preocupe. Um beijo de luz, eu sempre falo, sempre vou falar. Vou ao Brasil, fiquem com Deus. Quem investe o futuro? Agradece. Beijo e até o próximo vídeo.